Sempre que possível, eu trago aqui para o canal algumas novidades, na verdade, alguma coisa que eu adquiro para gravar vídeos, enfim, blog, como eu estou fazendo aqui, por exemplo, microfone, o último vídeo que eu trouxe a respeito disso foi como você utilizar esse fone de ouvido, de um smartphone, iPhone, para você utilizar diretamente no PC ou no notebook, utilizando também uma placa de áudio, se você quiser dar uma assistida. Vou deixar o link na descrição do vídeo, então, olha aqui no canal, você vai encontrar como utilizar, como usar o seu fone de ouvido de smartphone e iPhone no PC. E hoje eu vou mostrar para você a novidade, é um microfone, este daqui, veja aí a caixinha dele, este é um microfone de lapela, sabe o que eu achei interessante dele aqui? É porque, deixa eu ver se eu consigo, beleza? Dá para você ver mais ou menos? Acho que sim, né? Está vendo? É uma caixinha, ele vê um microfone de lapela, sabe o que eu achei interessante de microfone de lapela? Primeiro, que ele é duplo, certo? Ele tem um metro e meio, a extensão do fio, um metro e meio, e é um preço razoável, aqui no Brasil você encontra aqui facilmente, aí na faixa de 100 reais, agora por conta do frete do correio, que os correios estão muito caros, Então, assim, estourando, você paga uns 140 reais nesse microfone aqui, que é muito bom, muito bom se trata de um custo-benefício, porque você não espera que você pegue um microfone deste aqui e queira que tenha um áudio tipo da Sony ou outro similar, super profissional, embora que o som deste aqui é muito bom. A vantagem, primeiro, é duplo, ou seja, se eu tiver uma pessoa do meu lado aqui, eu posso colocar aqui, entrevistando, utilizando, enquadrando a câmera, claro, claro, e utilizando o mesmo microfone. Ele é para smartphone, ou seja, P3, tem aqui três anelzinhos, só que a vantagem, no caso deste aqui, ele vem em um kit, vem no kit dele, um adaptador para você conectar, se você tiver uma câmera com entrada de microfone P2, que normalmente é P2, tem umas que é P1, aquelas mais antigas, da Canon, mas se você tiver a conexão P2, ele vem em um adaptador muito bom, e eu vou mostrar para você agora, num vídeo, aqui na mesa, como o que vem nele e como você vai fazer para utilizar diretamente. Então, a vantagem é duplo. Outra, você pode, se você tiver uma câmera e quer gravar de longe, utilizar o smartphone, você pode colocar o smartphone no bolso e conectar diretamente o plug, o plug é P3, próprio para smartphone ou iPhone, e também você pode utilizar na sua câmera. No meu caso aqui, pode se utilizar também. Lembrando, antes de mostrar na bancada, é o seguinte, se eu fizer um teste aqui, você não leva em consideração a qualidade final, porque você precisa configurar a sua câmera. No caso, tem câmeras, é igual a essa que eu estou utilizando, DSLR, elas têm a opção de você deixar o áudio automático, porque ela busca o melhor, capita o melhor som automaticamente, mas isso pega muita interferência e tática, ou então você configura no modo manual. Aí tem um outro, ou se você, aqui na plataforma tem vários vídeos mostrando, dando dicas a respeito. Eu também, assim que possível, posso também fazer um vídeo mostrando você como configurar uma câmera DSLR, no modo manual, para captar o melhor áudio. Beleza? Então, eu vou mostrar aqui na bancada, o que tem nesta caixinha aqui. Então, vamos ver o que tem dentro dessa caixinha. Dentro dessa caixinha, tem esse tipo de bolsinha aqui, está vendo aqui? Da bolsinha, eu vou mostrar para você o que tem dentro dela. Espera aí, deixa eu ver que tem um espaço aqui. Pronto. Deixa eu tirar aqui, olha só. A conexão, como eu disse, é dessa forma aqui, está vendo? P3, está vendo? P3 é dessa forma, está vendo? Vou tentar ver se eu consigo um foco aqui, um minuto, por favor. Está vendo? A conexão P3, olha. Olha só. E é bom que ela é tipo, ela é uma réplica muito boa, porque ela é um tipo cobre, né? É blindado, está vendo aí? Então, P3. E a vantagem, como eu estava dizendo, É que ele é, é, vem esses dois, ó. Vem dois microfones de lapela aqui, ó. Está vendo? Olha só. Vou mostrar somente um, que é igual, é a mesma coisa, olha só. Está vendo? Então, aí vem esse clip, para você, olha só, prender na sua camisa. Como aqui vem dois, olha só. Está vendo? Então, eu achei bacana isso aqui. Muito bom mesmo. Porque, deixa eu me aproximar mais, está vendo? E, como eu falei para você, aí vem um kit, vem algumas coisas aqui dentro. Vou mostrar para você aqui, vem mais. É, vem mais outra, deixa eu tirar tudo. Aí eu mostro para você, mais fácil aqui, ó. Aí vem outra espuminha dessa aqui e um clip, está vendo? Na verdade, vem duas, está vendo? Extra. Está vendo aqui? Se eu consigo o foco, deixa eu ver. Aí. Beleza? É, vem essas duas espécies de dashcat, só que é pequenininho, também minúsculo, né? É tipo Priscila, que eles se chamam, né? Esse dashcat. E também, caso o seu celular tenha algum tipo de incompatibilidade, um iPhone, uma coisa, vem também esse adaptador aqui, ó. Também blindado, para você utilizar diretamente no smartphone. E também, se você utiliza a câmera, o DSLR, semelhante a essa que eu estou utilizando aí, ó. Tem esse adaptador aqui, onde você vai conectar o seu microfone aqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar esse microfone, essa parte aqui, ó. Tá vendo? E vou conectar aqui, ó. Certo? Conectei aqui. Tá vendo o conector? E essa parte aqui, ó, já é P2. Olha só. P2, ó. Vê se eu consigo. Para você ver. Tá vendo, né? Tá vendo? P2, essa aqui, ó. Então, essa parte aqui, você pode conectar diretamente na sua câmera DSLR. Isso, se você for utilizar diretamente na câmera. Se você não for utilizar, você basta ligar diretamente isso aqui, ó. Esse cabo P3, no seu smartphone, iPhone, enfim. Tá vendo aí? Ele é muito reforçado, blindado. Como eu disse, o cabo de um metro e meio, né? E muito bom. E você também pode colocar uma extensão, se você quiser. Aí depende de você. Se você quiser colocar uma extensão, fica maior, né? O alcance. Aí fica a sua opção. Como eu estava dizendo, essa é uma dica muito boa para você utilizar diretamente no seu smartphone ou no seu iPhone. Também serve, como eu acabei de dizer no início. E você, por exemplo, vou colocar agora, para você ver rapidamente como funciona o áudio. Claro, eu não vou alterar a configuração. Agora eu estou utilizando um microfone daqueles pequenos, direcional. Não é aqueles que vai num boom pequeno, direcional que fica em cima dessas câmeras. E eu vou não mexer na configuração. Eu estou chamando a atenção disso porque, como eu disse no início, você precisa configurar o áudio conforme for o microfone que você estiver utilizando. E conforme for o ambiente onde você está gravando. Por isso, é muito importante. Eu vou fazer um teste para você ver aqui diretamente na DSLR. Bom, aqui está o áudio já utilizando esse microfone de lapela. Como eu disse, eu não configurei. Eu apenas troquei o plugue, o microfone, coloquei um outro. Então, precisa de configurar, depende do ambiente. Aqui é um ambiente pequeno, apertado, né? E eu configurei de uma forma. E esse microfone eu não testei antes. Então, eu resolvi testar e mostrar para você agora. E olha só, eu estou utilizando um... Ele está bem aqui, olha. Espera aí, deixa eu mostrar. Ele aqui está. Estou utilizando aqui. Nem coloquei por dentro da camisa, nem nada. E aqui tem um outro microfone aqui, olha. Está vendo? Outro microfone. Então, esse outro microfone eu posso estar colocando na pessoa ali, tá bom? Então, eu não sei como está o áudio. Eu espero que o microfone esteja bom, né? Ele, como eu disse, não espero que esse microfone esteja... Tenha uma qualidade ótima. Claro que esse áudio que você está ouvindo, certamente já tratei. No caso, no meu tratamento eu faço no Audition da Adobe. É um pouquinho caro, mas compensa, né? Se você trabalha com áudio e vídeo. No caso, o Audition é para áudio. E o Adobe Premiere eu utilizo para edição dos vídeos. E o After Effects também, para adicionar alguns elementos. Como os caracteres das redes sociais que aparecem durante o vídeo. Então, eu utilizo o Audition de áudio e Adobe Premiere e After Effects para fazer a pós-produção nos vídeos. Mas somente isso também. Então, o áudio que você está ouvindo, certamente está produzindo. E vou finalizar esse vídeo ainda utilizando esse microfone aqui que eu achei muito bom. E eu com certeza recomendo. Eu já vi muitas pessoas, então, falar desse microfone. Quando eu falo que eu recomendo, porque eu sei que ele é bom. Embora com o áudio que você está ouvindo agora, eu não sei se está bom. Porque, como eu disse, eu não configurei. Então, precisa de uma configuração, né? Então, pessoal. Se você quiser informação técnica a respeito desse microfone. Se você quiser dar uma olhada no link. Eu vou deixar o link aí, caso você que dê uma olhada na informação técnica. E eu vou ficando por aqui. Assim que possível, eu vou estar voltando com outros vídeos aqui para o canal, né? Como você sabe. Você já é inscrito e acompanha o canal. Sempre, quando possível, eu trago alguma coisa. Eu acho muito interessante ir para o canal. Então, é isso aí. Até mais. Tchau.